Espírito Encha-me do teu poder Pois de ti eu quero ser Espírito encha o meu ser As minhas mãos eu quero levantar E em louvor te adorar Meu coração eu quero derramar Diante do teu altar As minhas mãos eu quero levantar E em louvor te adorar Oh, 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 meu coração eu quero derramar Diante do teu altar Diante do teu altar